Este samba parado que são Politicamente incorreto Que não trata de nada a visão Artigo indefinido e incompleto Um anjo torto me vendo triste Perguntou pra mim, seu moço Eu respondi em verso e prova Essa tristeza é porque sou de pele e osso Este samba parado que são Politicamente incorreto Que não trata de nada abissal Artigo indefinido e incompleto Artigo indefinido e incompleto Artigo indefinido e incompleto Brincando de fazer samba